Bom dia, bom dia galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Boituva, hoje é domingo, dia dos namorados, dia muito frio aqui na Queda Livre, mas o dia tá lindo e é hora de jogar a Vanessa do avião. E aí Vanessa, tudo bem? Conta aí pra gente, primeiro salto. Sim, primeiro salto. Tá muito nervosa ou não? Não, um pouquinho, tranquila. Tá preparada aí, toda amarrada, vamos se jogar. E me conta, de onde surgiu essa ideia? Desse louco aqui. Tudo bom, louco? É, já já ela tá te agradecendo, viu? É. Legal, olha pra cima. E aí, já ela tá te agradecendo. E aí? É, já ela tá te agradecendo. E aí? E aí? Música E aí, irmã? Superação, menino! Valeu! Valeu, então! Obrigada pela visita! Conta aí, Vanessa! Ah, foi muito bom! Valeu! Recomendado? Parabéns! Obrigada! Bem-vinda ao mundo do paraquedismo! Obrigada! E aí? Foi bom! E aí? É isso aí, galera! Faz igual esses malucos! Vem que eu vou saltar com a queda livre! Vem, vem! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que você está saltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo! Eu não sei como é que eu fui de parar aqui, não! Quando me falaram, eu fiquei com meia grátis, porque se não conforte e é muito... Muita adrenalina pra mim! Eu não sei como fiquem mal. E agora tá morando a queda livre. Eu conheço... Quem meia que euите alguma coisa? Quem meia que eu nem bom vídeo pra mim? O que você entregar?